Por que o meu chefe tá beijando outra mulher? Ô, Danieça, por acaso você não viu a calça que eu usei ontem à noite? É, sim, senhor, eu sei. Mas aqui ela tá toda molhada. Eu não sei se o senhor deve pegar ela agora. Danieça, eu não me importo. Por favor, pega pra mim. Tá bem. Tá bem. É, aqui está, senhor, a sua calça. Meu Danieça, Danieça. Bom, ele tinha um dinheiro aqui dentro dessa calça. Então, assim, se ele não está aqui, nós temos duas opções. Ou alguém pegou, ou alguém viu. Eu não vi dinheiro algum, senhor. Tem certeza? Talvez ele esteja aqui, ou talvez aqui. O que significa isso? É, meu amor, eu tava só conversando com a Danieça. Conversando o quê? Tão perto assim? É, é porque eu não tava encontrando a minha calça. Mas eu vejo que você já encontrou, né, Victor? Encontrei, eu só não encontrei o dinheiro que tava aqui dentro. Deixa eu que eu te ajudo. É, realmente não tá aqui. Danieça, me mostra suas mãos. Bom, vamos, é, depois esse dinheiro aparece. Hum, só jovem você, hein. Eu acho melhor eu esquecer tudo isso. Porque senão eu vou arranjar grandes problemas. Olá. Você, você, você é a... Eu sou a amiga da Thalita. Ai, Caio Rani, minha amiga é você. Que saudade que eu tava. Dani, você conhece a Caio Rani, a minha amiga de infância? A gente sempre se deu muito bem, né, Caio? Sim. Oi. Dani, tá tudo bem? Parece que você tá meio pálida, meio esquisita. Sim, tá, tá tudo bem. Tá tudo bem, sim. Ah, que bom, então. Então vamos, Caio Rani, eu preparei uma mesa pra você, vem. É ela. É ela, amante do meu chefe. Ai, amiga, eu tô tão feliz em rever você depois de tanto tempo. Nossa, você tá tão bonita. Ai, amiga, muito obrigada. Ai, eu tenho que admitir também, você saiu muito bem. Essa casa tá muito linda, muito chique. Tão aconchegante, tem um cheirinho de lar, sabe? Nossa, amiga, muito obrigada. Nossa, eu tô me esforçando tanto, sabia? Eu tô tão feliz com tudo isso. É, dá pra ver. Mas aí, me conta, como que ele é? Como que ele te trata? Ele te trata bem, ele te trata com a princesa que você é, né? Como que é a vida de vocês dois? Ai, amiga, ele é... Dania, será que você poderia pegar alguma coisa pra gente beber? Claro. Amiga, eu desculpa, tá? É porque às vezes a Dania, você tá imprudente, sabe? Às vezes ela se mete nas coisas. Ah, entendi, amiga, tudo bem. Mas aí, você não me respondeu. Como que ele é com você? Ai, amiga, pela primeira vez eu me sinto cuidada, sabe? Ele me dá tantos presentes, me dá coisas caras. Pela primeira vez na vida eu tô bem, sabe? Ai, amiga, eu fico muito feliz em te ver bem pela primeira vez. Você merece muito isso. Ah, mas me fala você. Como que tá o seu coração? Tá apaixonado por alguém? Ai, amiga, eu vou ter que confessar que eu tô super apaixonada. Conhecer uma pessoa tão legal. Ele é como você acabou de falar. Ele cuida de mim, ele é protetor, me dá coisas caras, me leva pra sair. É tão bom. Cara, eu fico tão feliz. É a primeira vez na vida que eu presencio assim. Eu sempre quis estiver assim, sabe? Feliz, apaixonada. Ai, amiga, eu sei. Mas é que isso nunca foi o meu sonho, sabe? Eu nunca quis conhecer alguém. Nunca quis me apaixonar. Nunca quis me sentir vulnerável. Mas com ele, pela primeira vez, eu sinto que eu posso ser eu mesma, sabe? E eu me sinto bem com ele. Ah, amiga, mas me conta. Até quando você pretende ficar? Ah, amiga, eu não queria mudar pesada. Mas assim, eu tô pensando em ficar até uma sexta, sabe? Ah, não, amiga. Fica pelo menos um mês. Hum, acho que um mês seria bom, né? Mas o que essa mulher tá fazendo aqui? Ih! Danieça, o que essa mulher tá fazendo aqui? Eu não sei. Eu não sei o que ela tá fazendo aqui. Eu nem sei quem é ela. Você tá mentindo, Danieça. Eu tenho certeza. Você contou alguma coisa pra Thalita. Não, não, senhor. Eu prometo que eu tô falando a verdade. Eu não conheço essa mulher e outra. Se a dona Thalita soube de alguma coisa, eu não fui e eu que contei. Olha aqui, Danieça. A senhorita tem que me ajudar. Porque se a Thalita descobrir, é muito simples. Eu vou inventar alguma coisa de você. Você entendeu, Danieça? Sim, eu entendi. Eu entendi. Olha só, eu preciso muito desse emprego, senhor. Não faz nada. Por favor, eu vou ficar caladinha. Mas eu quero saber, Danieça. O que essa mulher tá fazendo aqui? Eu não sei, senhor. Eu não sei. Eu não conheço ela. Mas eu acho bom, Danieça. Você começar a se posicionar. Meu avô... O que que tá acontecendo aqui, gente? Vamos, Danieça. Me responde o que que tá acontecendo aqui. Senhora, eu só vim buscar um suco. Eu não sei de nada. Danieça, não pareceu que você não sabia de nada. E você? O que tá fazendo aqui? Olha só. Eu vou até respirar. Porque é a primeira vez que eu vejo vocês dois nessa situação. E olha só, Victor. Não me faz de palhaça. Eu não vou passar de bomba na história. Tá entendendo? Sim, senhora. Eu tô entendendo. Eu só não vou fazer um escândalo aqui. Porque eu tô com visita. A minha amiga tá aqui, tá? Danieça, vai buscar logo esse suco. E você, Victor? Fica comigo na cozinha. Me ajuda a acompanhar a minha amiga. É... Amor, vai ser impossível. Na verdade, vai ser impossível. Porque assim, eu tenho muito trabalho no escritório. E aí não vai dar pra ficar acompanhando você com sua amiga, tá bom? Olha, Victor. Eu preciso que você suspenda. E eu espero do fundo do meu coração que você consiga suspender esse trabalho. Porque eu preciso de você com minha amiga, tá? Dá licença. Senhor, olha só. Eu não posso fazer parte disso. Por favor, não me faz ser parte disso. Ela vai... Danieça, para. Me escuta. Se acalma. Deixa eu te falar uma coisa. Se algo der errado, você é a minha amante. Pra minha esposa, você sempre foi a minha amante. Entendeu? Não, não. Eu preciso desse emprego. O senhor não tá entendendo. Eu preciso desse emprego. Olha, Danieça. Se for você, ela vai só demitir como se fosse mais uma. Mas se for amiga dela, eu não consigo nem imaginar o que ela vai pensar de mim. Eu preciso pagar. Danieça. Olha aqui, Danieça. Se a Thalita perguntar, eu tô lá no meu quarto. Entendeu? Mas na verdade, eu vou lá pro meu escritório tentar resolver isso. Viu? Ai, amiga, eu fico muito feliz se você tá com alguém que você merece. Porque você é uma mulher esplêndida. Ai, muito obrigada, amiga. Eu também tô muito feliz. Ai, amiga, mas sabe o que eu tenho pra te falar? É que... Me perdoe, me perdoe. Danieça, você tá mais incompetente hoje do que qualquer dia. O que que tá acontecendo? Me perdoe, senhora. É só que hoje eu não tô num dia bom. Eu não quero saber, Danieça. Você tem que ter mais responsabilidade com o seu trabalho. Me dá licença. Calma, senhora. Eu te ajudo. Mas, amiga, calma. Seu namorado é o marido da minha chefe. Mas, não, não pode ser. Ela deve tá enganada. É, só pode ter isso. Ela tá enganada. Mas, mas o que é isso? Não, não. O Vitor não parece comigo. Ele não parece comigo. Senhora, senhora, senhora. O que que foi, Danieça? Já não basta você ter me sujado toda. Meu macacão foi caro. Senhora, me perdoe. É que eu não tô num dia legal. Eu tô... Eu tô nervosa. Ah, dá pra perceber, né, Danieça? Inclusive com o meu marido, né? Dá pra ver que você tava super nervosa com ele. Não é isso, senhora. É que a verdade, a verdade verdadeira, das mais verdades do mundo inteiro, é que... É que o quê, Danieça? É que a sua amiga, ela é amante do meu namorado. O quê? Não, 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 não. A Caio Honey, ela jamais seria amante do seu namorado, Danieça? Mas por quê? Ela é. E olha só, senhora, eu já sofri muito por conta dessa mulher, e eu tô nervosa, porque ela vem aqui, e aí eu fico lembrando dela com o meu namorado, e aí eu fico triste. E aí eu olho pra ela de novo, e eu vejo tanto que ela é bonita, ela se mexe tão bem. Senhora, isso tá me fazendo muito mal, eu até derramei coisa no seu macacão, senhora. Danieça, respira. Essa história não tem cabimento, Danieça. Não, Danieça, não, não, não. E outra, se isso for verdade, ela tá inocente na história, ela tá me contando o quanto pela primeira vez na vida ela tá feliz com alguém. Não, Danieça, essa história não tem cabimento, não. É verdade, senhora, acredita em mim. Por favor, expulsa ela daqui, eu não quero ela aqui. Danieça, ela acabou de chegar, ela tava falando pra mim aqui, ela trouxe todas as malas, eu pedi pra ela ficar um mês aqui em casa. Por favor, senhora, por mim, expulsa ela daqui. Tá bom, Danieça, eu vou fazer isso por você, eu não vou nem trocar de roupa. Obrigada. Danieça. Amiga, eu tenho que te falar uma coisa. Amiga, você pode começar a falar, fala o que que tá acontecendo. Ai, amiga, eu só queria te pedir desculpa, se eu soubesse tudo isso, eu juro que eu nunca teria feito isso. Tá, amiga, tá, eu vou tentar agir racionalmente nessa história, mas pra isso eu preciso que você vá embora. É que, mas não seria melhor assentar eu, você e o Vitor pra gente resolver essa história? É que eu realmente tô muito magoada com isso tudo. Amiga, com o Vitor, eu me resolvo depois, tá? Mas agora, nesse momento, eu preciso muito que você vá embora. Então você realmente não quer conversar comigo? No exato momento eu preciso absorver tudo, sabe? Colocar a minha cabeça no lugar, mas eu preciso muito que você vá embora. Tá, então tudo bem, mas eu vou estar aqui sempre que você precisar, ok? Seu seno... Por que que você deu uma foto com meu marido? Mas é por isso que eu falei pra gente conversar? Eu não tô legal com toda essa história. Meu marido Caio Reine, me explica isso! Eu acabei de te pedir desculpa, você tá imaginando até calma demais, por que que você tá agindo dessa forma agora? Porque eu achei que você tava tendo um caso com o namorado da Danieça, não com meu marido Caio Reine! Danieça? Mas eu não sei quem que é Danieça, foi por isso que eu falei que a gente tinha que conversar nós três. ou não, não, isso não é possível, não é possível que isso esteja acontecendo. Danieça! Oi, senhora, chamou? Sim, Danieça, chamei. Por que que você disse pra mim que a Caio Reine estava tendo um caso com o seu namorado, sendo que ela estava tendo um caso com o meu marido? Senhora, o que acontece é que ele me ameaçou, ele falou que se eu não disser pra vocês duas que ele estava tendo um caso com ela, ele ia falar que ele estava tendo um caso comigo e eu não posso perder esse emprego, esse emprego é tudo que eu tenho. Não, 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 não acredito que o Vitor foi capaz de fazer isso comigo. Depois de dizer que me amava, depois de tanta coisa, fazer isso com você, Danieça, e ainda enganar a Caio Reine. Não, não, eu não acredito nisso. Senhora, eu só fiz isso tudo, eu só escrevi esse bilhete, eu só te contei essa mentira porque eu estava com medo de perder esse emprego. Não foi nada além disso, eu juro. Não estou acreditando. Pela primeira vez eu amei alguém, pela primeira vez eu me entreguei sem pensar em mais nada e está acontecendo isso tudo agora. Não, mas dessa vez não vai ficar assim não. Eu já passei muito pano para o Vitor, já, sabe, já estive com ele, deixei de fazer coisas para mim, para estar com ele, abitiquei de coisas que eu gostava. Calma, isso vai ficar assim não. Amiga, o que você está pensando em fazer? Eu vou parar de ir no lar. Eu vou parar, sabe, de dar muita ousadia para o Vitor e eu vou mostrar para ele quem sou eu de verdade. Danieça, espero que você tenha feito seu trabalho igualzinho eu te falei. Eu fiz até um pouco mais. Bom, e essa mala aí? Pelo visto, minha esposa mandou você embora, né? Não, Vitor, essa mala é sua. Ou você acha mesmo que a gente não ia descobrir? Mas, meu amor, quem que é essa mulher? Descobriu o quê? Não, meu amor não. A partir de hoje, meu nome para você é Thalita. Ou você acha que eu ia cobertar as coisas que você tem feito e passar pano para você, Vitor? Calma, eu posso te explicar. Eu não sei o que a Danieça te falou, então o que essa mulher te falou, mas eu posso te explicar. não, Vitor, meu amor não. E faz um favor, aqui sua mala, vai embora. Calma, meu amor, calma. Que feio, hein, Vitor, dizendo que me amava, que eu era o amor da sua vida, que ia me levar para viajar, mas estava casado com a minha melhor amiga, de infância. Eu não sabia. Some daqui, Vitor. Eu sei que você vai voltar para mim, eu sei que você me ama, só uma questão de tempo. Amiga de verdade, me perdoa, eu não sabia, se eu soubesse de algo tão horrível assim, eu nunca teria feito isso com a minha melhor amiga. Amiga, na verdade, o único culpado aqui é ele mesmo, sabe? Ele sempre fez isso, mas dessa vez, sabe? Chega, chega de me anular por ele. Está namorando você e ainda acusar a Danieça, sabe? Não, amiga, chega, chega. Faz o seguinte, vamos tomar nosso café?